A gente aprende com elas todo dia, a gente não ensina nada, a gente só resgata as oportunidades que eles precisam ter. Em primeiro lugar, a coisa que mais impressiona todo mundo, a mim mesmo, sempre, é a educação das crianças e o carinho que elas têm, com todos. Então, hoje, nós temos que voltar àquilo que sempre foi antigamente, aprender a ser criança de novo, aprender a ser humilde, a ser ingênuo, a ter bom coração, acreditar nas coisas, ter respeito, ter educação. É isso que a gente aprende com eles. Não ensinamos nada, só aprendemos. Gustavo, chega aqui também, chega aqui também. Bom dia a todos, né? Esse brinquedo vai tudo para a pequena obra divina aí, que é o projeto do João Gonçalves de Pederneiras aí, para as crianças carentes aí, que merecem, né? Tudo essa festa que a gente está fazendo aí. Dia 3 do 2, 3 de fevereiro, num domingo, às 8 da manhã, saída lá na Copa Iba, na Getúlio Vargas, o percurso vai ser um percurso super legal, que nem a Diúlio, nós fizemos 3 quilômetros, foi cansativo, porque o sol está forte, mas foi muito legal. A organização de Bauru vai ter caminhão de som, vai ter som ao vivo, música tocando. E esperamos todos vocês 5 e 10 quilômetros, caminhada e corrida Kids. É isso aí, cabe a todos. Quem não puder correr, caminha. Quem não puder caminhar, faça a inscrição só para contribuir, ajudar as crianças da BDA. Quem puder caminhar, rola! Rola! É isso aí, é nesse clima descontraído que a BDA vem crescendo e transformando cada vez mais Bauru. Tem um cara fugindo de mim aqui, tem um cara fugindo de mim aqui, vem cá, vem cá, vem cá. É isso aí, galera, se liga aí, a BDA dá no show sempre, valeu! Vamos lá, vamos correr 6km, primeiro Chiquinho Summer Run. Vamos aí, vamos correr. Eu já estou cansado. Ô, me espera! O povo com pressa. Acho que entramos numa fria, Bino. Estava até bom agora o decidão. Agora a primeira curva, uma subida. Os caras... Vamos aí. Corrida sem subida não tem graça. Vamos, vamos, vamos correr. Isso é de onde? Somente de alvo, joga o alvo. Alvo. Massa. Vai aparecendo sujo de barro. Olha lá. Todo mundo me ultrapassa. Obrigado. Isso aí. Não, 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 não. Vamos começar o ano com chave de ouro. Vai ser na Getúlio Vargas, lá na Praça da Copaíba. O percurso vai ser em volta do aeroporto, 5 quilômetros, 10 quilômetros é duas voltas. Vai ser sensacional, vai ser medalha de giratória, troféu de ferro. Molecada aí que você viu aí correndo, vai tudo pra lá também. Vai ser sensacional. Olha, eu sinto muita felicidade em saber que a gente tá dando exemplo com o pessoal mais novo, as crianças, tudo. Porque é difícil, não é fácil. A gente tem que treinar bastante, fora de drogas, as coisas, bebida, tudo. E treinar firme e seguir em frente. O objetivo maior da BDA é tirar justamente as crianças da rua, fazer um trabalho social. Um, dois, três, abençoar! Show de bola! Mais uma corrida, mais um evento sensacional, arrecadando brindes, brinquedos pras crianças. Falei, como que é pra você tocar esse trem aqui, tocar mais uma corrida, a primeira Chiquinho Summer Run aqui em Pederneiras? Bom, a Alvoran, ela é uma iniciativa sem fins lucrativos. É um prazer demais poder ajudar, poder trabalhar. Eu me sinto realizada. As pessoas às vezes falam assim, o que você ganha, o que você cobra? Meu, eu acho que eu ganho muito com isso, entendeu? O dinheiro que entra, o que poderia ser cobrado pra esse trabalho, seria insignificante se eu não pudesse produzir tudo isso que tá acontecendo aqui hoje. Além da Alvoran gostar de fazer projetos beneficentes, quem conhece a BDA sabe que ela nasceu de um projeto beneficente, ela atende 5 mil crianças, então, nós estamos com mil inscrições abertas ao público, mas nós temos 5 mil participantes, entendeu? É muito legal, adote um atleta, nós vamos estar com um projeto, empresas, participantes, nós já temos a Plazútil, que fez um squeeze maravilhoso, nós temos a Indel, nós temos grandes empresas participando desse evento, os troféus são maravilhosos, medalhões que giram, quem conhece qualidade e a BDA não pode faltar. E por que a BDA escolheu a Alvoran? Nós não somos empresa, nós não somos melhores, mas nós somos solidários, a gente junta o pessoal e trabalha e faz o social. Ah, moleque, Gustavão, Evelyn, é uma honra ficar perto de vocês num evento com essa filantropia toda. Galera, se liga aí, Alvoran, Sujo de Barro, a BDA, toda essa turma inserida no ambiente esportivo, e logo, logo a gente vai correr lá em Bauru. Valeu, gente. Um feliz 2019 pra todo mundo aí. Valeu? Ó.